Música 40 deputados presentes na sessão ordinária, quórum alto para aprovação de matérias importantes, como o PPA 2024-2027, é o plano plurianual que define objetivos e metas da gestão pública estadual, em segunda e última votação. Também foi aprovada a matéria do deputado Virmondes Cruvinel, que cria a política estadual da criança consciente e adolescente consciente. A sessão contou com vários trabalhadores da antiga CELG na galeria. É que tramita na casa a matéria para que esses trabalhadores sejam absorvidos pelo Executivo. Eu venho aqui defender e pedir os colegas para que possam votar no nosso projeto da recontratação de todos os ex-celguianos no estado de Goiás. Eu defendo o servidor público nessa casa, apresentei essa matéria que infelizmente a Assembleia na legislatura passada não votou favorável a ela e ela não prosperou. Mas essa é uma causa que vocês podem contar com o meu apoio sempre. Na tribuna, mais reclamações sobre os serviços da Equatorial. O que está em discussão aqui não é pontos, mas sim centenas e milhares de pedidos que sequer são atendidos pelo 0800. A falta de atenção, a falta de manutenção, principalmente nas redes, na zona rural, com o período chuvoso agora, deputado Gugu, com os ventos e a falta de poda de árvores na zona rural, vai virar uma loucura. O deputado Gugu Nader falou da audiência pública que vai acontecer na Assembleia Legislativa com representantes da Equatorial. Nós vamos chamar os prefeitos, nós vamos chamar os vereadores, nós vamos chamar o segmento organizado para que eles possam dar explicação para o Estado, mostrar de questão imediata, de médio e longo prazo. Os parlamentares ainda fizeram reunião da comissão mista e sessão extraordinária no plenário. Eles aprovaram o processo do Executivo que trata da reorganização dos serviços de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. A matéria vai à segunda votação.